Não te enxerguei e nem ouvi, cara Vai lá Vai lá Bom, segue o baile Próxima canção é uma música que eu tive enorme prazer de regravar no meu primeiro CD Janto com os Canibais Uma música de um grande compositor que eu tive o prazer de conhecer Chamado Djavan E eu vou oferecer essa música mais uma vez Pra essa mulherada que fica se fazendo a noite inteira e não fica com ninguém, meu 1, 2, 3 Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza de sim Quer saber quando é sim Deixa vir Deixa vir no coração Você sabe que eu só peço em você Você diz que vive e pensa em mim Pode ser Se é assim Vai Você tem que largar Amado não Soltar essa louca até de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer Se ou não Só você anda Eu quero ouvir vocês 1, 2, 3, 4 Que frio, que frio Será o que já? Ele não quer Só Jorge Moura pode prestar o dragão Mais fácil planejar o mundo do braço Do que você decidir serão Você diz que ela sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é sim Deixa vir no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que viver Pode ser, se é assim Você tem que largar, amando não Soltar essa loucura até de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer se ou não pra você é ador A voz de Deus é você Um, dois, três, quatro Sei lá o que te dá Só Jorge Moura pode prestar o dragão Mais fácil aprender De poder de braço Do que você Se decidir serão, não Eu levo a sério Mas você se faça Você me desamece Eu me assa de rua E me remete ao frio Que vira do som E se ser zero, zero Eu quero mal Sei lá o que te dá Nunca é meu galo Só Jorge Moura pode prestar o dragão Mais fácil aprender Xamponesa em braço Do que você Se decidirão Não Faz alto Não para Valeu, valeu, valeu Giraçole!